Olá, malta! Bem-vindos a mais um ensaio do Caralhante TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos o Kia Soul 100% elétrico. Vocês já devem ter percebido isso pelo tamanho silêncio. Na série dos 100% elétricos, a entrada é tradicionalmente silenciosa. Portanto, já não é de estranhar. Agora, o que é de estranhar é, normalmente, uma conversão de um carro que já existia com o motor a combustão, quando é a conversão para a versão 100% elétrica, as coisas costumam não resultar muito bem. Porque este carro já cai destino no nosso mercado com as versões diesel, de 136 cavalos, acho eu. E agora, de repente, arrancam-lhe o motor, arrancam-lhe aquelas coisas todas, metem-lhe um carregador ali à frente, com uma portinha que desliza e que revela ali as duas entradas de carregamento, e, de repente, temos aqui um sol silencioso, bem montado e com uma conversão muito feliz. As baterias, estou cá em baixo, como normal é de esperar, se bem que depois perde-se um bocadinho aqui de espaço para as pernas para os passageiros aqui dos bancos de trás. Ficam assim, com as pernocas um bocadinho mais altas, pronto. Mas tem as baterias mais densas do mercado. Estas baterias, por exemplo, são mais densas que as do Tesla, por exemplo. São umas baterias do Caraças. O que é que isto quer dizer? Significa que conseguimos extrair mais watts por quilo que qualquer outra bateria do mercado. Que engraçado. Daí, a Kia Prometer, neste Kia Soul, autonomias superiores a 250 km. Já é um valor ambicioso. Pronto. Este carro coloca-se ali num segmento de autonomia, de performance e de preço, muito, 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 pertinho do Leaf, do Nissan Leaf. Portanto, este carro custa também 31, 32 mil euros, mais ou menos, custa cerca de 10 mil euros mais que a versão de diesel deste mismissime Soul. E este motor elétrico produz uma potência máxima, em cavalos, 110 cavalos. Que é muito parecido também com o Nissan Leaf. O que não é parecido com o Nissan Leaf é a posição de condução, que é um bocadinho mais alta, que é mais crossover, suves. Pá, eu gosto, eu gosto. O banco, apesar de ser assim muito direitinho, o volante tem imenso alcance, tem uma ótima pele. É aquecido, se eu bem quisesse. Se bem que estamos em Outubro e faz um calor de caraças. Portanto, eu vou manter aqui isto desligado. Tem uma ótima pele. Um monte de pãozinhos aqui, coisa por cima, liga o telefone, liga o telefone, menus, modos, conforto, modos normal, modo Sport, na direção, fica assim uma direção mais rígida, até acho-me a certa graça, por acaso. Temos também estes banquinhos, que são, pá, não sei, têm cor de pijama e têm toque de pijama. Têm um tecido muito macio. Muito, pá, eu nunca tinha visto este tipo de tecido num carro. Têm um cheiro muito particular, e não decidi se gosto ou se não gosto, mas o que é facto é que eles são confortáveis, pá. E são mimosos, pá. São mimosos. Eu gosto dele. Agora, aqui a consola. Apesar de acessar um cinzento clarinho, muito típico. Depois, têm aqui a zona central do tablet, generoso, com infotainment em branco. Temos aqui a climatização, mas temos um detalhe típico de um carro elétrico, que é o facto de podermos escolher a refrigeração só para o lado do condutor, o que é ótimo para se economizar energia, por exemplo. Se pudermos estar a climatizar aquele lado ali, não está lá ninguém, climatizamos só este lado. Acho isso, para acaso, uma ideia interessante. Do nível de performance, que é uma coisa que às vezes preocupa muito as pessoas dos carros elétricos, para acaso não. Mas pronto, para que se saiba, a nível de performance, os 110 cavalos do solo puxam aqui a carcaça de 1500 kg, do 0 ao 100, nos tontentos 11 segundos. Não é problema, eu sei. 11 segundos, que é capaz de não ser a coisa, menos os momentos do mundo. E apesar de ter, por exemplo, 282 Nm de binário, que é uma marca muito parecida com os 295 Nm do Hyundai IONIQ 100% elétrico, este não tem a beijar daquinha ao IONIQ. O IONIQ em modo Sport, no modo em que estava ali com os Nm todos disponíveis, a gente carregava às vezes à saída das curvas, e o carro já ia ali com o controle de tração a segurar o carro. Este, não acontece nada disso. Nada. Não podia ser uma condição mais relaxante. Eu vou chegar aqui a uma curva, vou entrar, nada. Nada. Num recaso é muito mais... Sendo um Kia, e sim, é extraordinário, são os 7 anos de garantia que eles dão. Portanto, logo aí, uma pessoa já sabe que vai descansada. Outra coisa que eu tenho achado muita graça, é o feedback que a malta me tem dado aqui do carro. Porque este carro já cá está há algum tempo, o solo, e o elétrico também há algum tempo. E a reação da malta, os miúdos, os miúdos, normalmente se olham para Ferraris e coisas assim, este carro, com esta combinação de dois tons, e com esta cara alegre que ele tem, os miúdos reagem muito bem, dizem, ai, que coisa. Não estava à espera. Eu pensei, o Kia Soul, tipo, está bem? Ah não! Ótimo feedback, a malta acha imensa graça. Tive um tio, um autarco, passou por mim e disse, ai, que eu também tenho, eu também tenho, bom, puto, agora. Não estava à espera. Portanto, este design resulta muito bem. Eu acho que ele por fora, tem o facto de continuar muito a ter lá atrás, tem assim, um aspecto de caixinha, pá, muito a giro, funciona muito bem, não podia estar mais contente com o design. A bagageira, por exemplo, também não sendo uma bagageira generosa, tem uma coisa que normalmente, as pessoas não dão muita utilidade, que é o fundo da bagageira ser falso e poder-se pôr lá coisas. Normalmente, o que tínhamos lá nada para lá pôr? Como é os carros diretos, tem que andar sempre com os cabos atrás e temos que andar com dois cabos, tipicamente, um para os carregamentos rápidos e um para termos em casa, para ligarmos à tomada. Portanto, temos dois cabos, que servem perfeitamente para arrumar ali por baixo, portanto, ganha-se a imensa utilidade ter um fundo de bagageira, que não interfere, não damos sempre com os cabos ali por cima da bagageira, arrumamos ali os cabinhos, nem de quem os vê e torna-se para a tipo de casa disso. A nível de dinâmica de condução, portanto, ele tem aqui a caixa com dois modos, o modo drive e o modo B de travagem regenerativa. Aqui, inclusive, a consola ilumina sempre a posição de caixa que a gente tem. Portanto, eu agora vou aqui no D, o D vai ligeiramente retronominado e assim que eu coloco no B, ele não coloco no B. Mas, a graça é nos carros elétricos, nas descidas, quando não queremos usar o travão, usamos o modo regenerativo, calibrando um pouco mais e carrega até um pouco mais a bateria, que é engraçado. Pronto. Aqui o sol tem determinado também de ligarmos o modo eco, o carro fica um bocadinho mais vivasso, portanto, carrega-se aqui no acelerador e ele é um bocadinho mais vivasso. Agora, o silêncio que abunda aqui dentro é o que eu acho extraordinário. Tem uns pneus 205-60-16, portanto, é um pneu aí assim, alto, mas para um 205 eu acho que o carro está bastante bem sonorizado, diga-se, bastante bem sonorizado. E no fundo foi isto que o meu contacto com o Kia Soul sempre senti elétrico. Já me tinham falado muito bem deste carro, estava por acaso, estava com bastante curiosidade para ver como é que era aqui a performance deste carro e de facto não me defraldou. De facto, gostei do carro, gostei do ar queridos que ele tem, do simpático que é a circular, silencioso, confortável, gosto deste tecido, destes bancos, não sei porquê, tem um bom sistema de som que é sempre de levar num carro sempre sem diretor porque como é muito silencioso, podemos esfortar todos os nuances da música. Gosto também aqui do tablet central que tem ótima qualidade, muito boa resposta ao touch. No fundo é uma consola com muitas arrumações aqui no meio, bem montado e que eu acho que por 30 mil euros coloca aqui como uma excelente alternativa ao Nissan Leaf. Está bem? Então vá, espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir no Facebook, no Instagram, no nosso site, quem ainda não subscreveu o canal do YouTube, por exemplo, subscreva, é de borla, não custa nada e assim ficam sempre a receber os novos vídeos que a gente vai lançando. Está bem? Então vá, agora despeço-me aqui com uns pequenos quilowatts de energia, assim este senhor me deixe e despeço-me até para a semana. Está bem? Então vá, tchau, tchau.